Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Antes de mais nada, já quero pedir o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Trazendo para vocês previsões da Sara Zahad, que inclusive revelou que poderemos ter uma possível terceira guerra mundial no próximo ano. Vou rodar o vídeo e depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários e roda. Os dois países estarão vivendo em 2022. Primeiro eu vou tirar 12 cartas para ver aspectos gerais da China depois de Taiwan. Após isso eu vou fazer uma abertura geral para os dois países para saber se haverá conflito entre esses países, ok? Vamos iniciar? Peço permissão a ancestralidade, a força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta. Que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Oráculo. Oráculo. Haverá conflito entre China e Taiwan. Carta 4, a comunhão. Carta 9, a tranquilidade. O que eu vejo aqui pra mim já não faz nenhum sentido, talvez pra vocês faça algum sentido. Primeiro que a China, ela não vai atuar contra Taiwan diretamente. Aqui eu vejo a influência, inclusive de alguma forma, ou tecnológica, ou especialistas, algum apoio, alguma ajuda, a China terá de outros países. Aqui me fala inclusive da Rússia. Da Rússia, mas como provedor de tecnologia ou de, de repente, algum acordo, alguma coisa que possa acontecer, tá? Isso, como a China é a maior potência em relação a Taiwan, né? É o país maior, né? Já que Taiwan é uma ilha. Então, obviamente, o oráculo vai mostrar o poder da China em relação a Taiwan. E aqui me fala da China fazendo alianças com outros países e me fala de uma fonte de energia vindo da Rússia, tá? Uma fonte de energia vindo da Rússia. Pra mim, é uma incógnita, tá? Essa mensagem, porém, vocês podem decifrar essa mensagem melhor, tá? Vejo, sim, movimentação do poder, tá? Da China, do poder de barganha, do poder financeiro que a China tem hoje, né? Pressionando Taiwan de alguma forma. Então, haverá, sim, uma pressão sobre Taiwan, tá? Os oráculos me mostram uma coisa que pode desencadear uma guerra. Primeiro que eu vejo uma ação chinesa, não necessariamente a princípio, tá? Como uma invasão direta, mas ações que a China vão tomar, inclusive circundando Taiwan, tá? É... Cujo Taiwan vai se sentir muito pressionado. Só que aqui me fala do seguinte, gente. É até muito difícil dizer isso, mas é o que o oráculo me mostra. Está aqui a China, está aqui Taiwan, né? Uma outra potência vai desencadear, vai cometer um assassinato, vai cometer, vai colocar uma tropa, vai enviar alguma coisa. E o conflito entre China e Taiwan vai ser intensificado. Só que isso será feito intencionalmente por um outro país que se beneficia desse conflito, tá? Aqui não me mostra, ou pelo menos eu não consigo enxergar, já que eu não tenho conhecimento de todos os países. Aqui eu não vejo de onde sairá, tá? Então, vamos lá, digamos que em Taiwan uma personalidade seja morta num atentado e a culpa caia sobre a China. No entanto, é uma articulação de um outro país que tem interesse também nessa questão. Então, cabe a vocês que entendem e consigam trazer alguma informação sobre qual país se beneficiaria com uma invasão, um conflito entre a China e Taiwan. Haverá a morte, haverá a morte de uma pessoa importante, ou na China, ou em Taiwan, aqui não me traz a certeza de onde será. Haverá a morte de uma pessoa importante ligada aos exércitos, às inteligências, né? Às forças armadas de uma forma geral, né? Haverá uma morte, um atentado e isso vai sim desencadear um conflito bem difícil, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu disse no começo do vídeo, né? A China vai se aliar a alguma outra potência, algum outro país, cujo esse país vai ajudar. A princípio me mostrou claramente a energia, a força que vem da Rússia, pode ser até algum tipo de arma, alguma coisa que saia da Rússia, que seja, ou alguma coisa relacionada à espionagem, tá? Mas isso é de forma voluntária, de forma involuntária, um país que se beneficia, né? De um conflito, perdão, de um conflito entre China e Taiwan, vai provocar, haverá um assassinato, tá? Que um vai ficar colocando a culpa no outro, né? Haverá um assassinato que vai desencadear aí um conflito bem difícil entre a China e Taiwan, sim, tá? Então, a China tem intenção de invadir Taiwan, sim. A China tem intenção. A princípio, não seria algo que ela faria de forma bélica, muito agressiva, tá? Inicialmente, não é essa a intenção da China. A princípio, tá? Nesse momento. É claro que há vontade de tomar o território, é claro que há vontade, né? De um conflito a essa intenção, mas não de forma agressiva e bélica. No entanto, um acontecimento causado por um terceiro país que tem interesse nesse conflito, tá? Deixando claro, um terceiro país que tem interesse nesse conflito, que vai desencadear realmente um conflito mais bélico, maior, mais quente entre a China e Taiwan. Então, haverá, sim, um conflito, inclusive uma tentativa de invasão com mortes, tá? Então, haverá, sim, situações bem complicadas, inclusive via mar, tá? Entre China e Taiwan. Haverá, né? É uma situação bem complicada, tá? Isso aí é via mar, tá? Um atentado, mas depois desse acontecimento, né? Dessa morte, que trará mais conflito ainda para os dois países. Força Soberana, China e Taiwan. No outro baralho caiu a carta 4 e 9. Esse aqui caiu a carta 4 e 30. Haverá, sim, um conflito entre a China e Taiwan. Obviamente que, como eu disse, situações até mesmo inflamadas por terceiros, né? Inflamadas por terceiros. A China também fará alianças com países contra Taiwan. Da mesma forma que Taiwan também vai ter os seus aliados. Então, haverá um conflito bélico, sim. Haverá uma tentativa, né, da China em tomar, sim, no confronto indireto em relação a Taiwan. Isso tá muito claro e objetivo no baralho. Então, haverá, sim, haverá, tá? E vai ser uma situação que pode se tornar realmente um caos mundial. Porque Taiwan também não vai abandonar o barco. Vai lutar contra a China, sim. Obviamente que não se tem comparação de poder, né? Não se tem comparação de poder. No entanto, haverá realmente uma resistência de Taiwan em relação à China, né? Eles vão resistir. Isso vai causar muitas mortes. Isso vai causar impasses diplomáticos. Isso vai causar o mal-estar global, tá? Isso vai mexer, inclusive, com a economia global. Vai trazer consequências para o mundo todo. Esse impasse entre China e Taiwan, que tem que ser caloroso, tem que ser bem difícil e longo. Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like e inscreva-se no canal. Forte abraço e tchau, tchau. Quer ser consultado pelo vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição. Tchau, tchau.